Isso é mangue dos teclados e marco o show! Ô Renatinha, dá outra chance aí pra nós, mulher! Vamos acabando de beber, olhando o Instagram, tempo de morrer A gente terminou e ela tá lá, nós amiguinhas, botando pra corar Tá de shortinho curto, descendo até o chão E cada rebolada é um chute no coração Saudade dói, saudade dói, Renatinha, dá outra chance aqui pra nós Saudade dói, saudade dói, Renatinha, dá outra chance aqui pra nós Vem no pincel dos meninos! Alô meu patrão, tô todo o paredão, toca que é sucesso, meu irmão! Tô me acabando de beber, olhando o Instagram, tempo de morrer A gente terminou e ela tá lá, nós amiguinhas, botando pra corar Tá de shortinho curto, descendo até o chão E cada rebolada é um chute no coração Saudade dói, saudade dói, Renatinha, dá outra chance aqui pra nós Saudade dói, saudade dói, Renatinha, dá outra chance aqui pra nós Saudade dói, saudade dói, Renatinha, dá outra chance aqui pra nós Saudade dói, saudade dói, Renatinha, dá outra vez aqui pra nós E essa é pra tocar nos paredões do meu Brasil Hernani Marcos Show, é do meu estúdio, vem pro flow Só foi bebê pra ligar, bebê pra ligar A saudade bateu, tá querendo voltar Só foi bebê pra ligar, bebê pra ligar A saudade bateu, tá querendo voltar Atualizou de novo! Feito o Hernani Marcos Show Falou que era fácil me esquecer Se enganou, bebê Falou que não ia me procurar Mas o primeiro corre começou a me ligar A saudade bateu, o peito doeu Se arrependeu Não tá vendo aí, correndo atrás de mim Com um copo de gin Só foi bebê pra ligar, bebê pra ligar A saudade bateu, tá querendo voltar Só foi bebê pra ligar, bebê pra ligar A saudade bateu, tá querendo voltar Só foi bebê pra ligar, bebê pra ligar A saudade bateu, tá querendo voltar Só foi bebê pra ligar, bebê pra ligar A saudade bateu, tá querendo voltar E é pra tocar nos paredões Falou que era fácil me esquecer, se enganou bebê Falou que não ia me procurar, mas no primeiro corre começou a me ligar A saudade bateu, porque tudo eu se arrependeu Foi tá vendo aí, correndo atrás de mim, com um copo de gin Só foi bebê pra ligar, bebê pra ligar A saudade bateu, tá querendo voltar Só foi bebê pra ligar, bebê pra ligar Tô precisando de você de novo Na minha cama quer sentir seu corpo Criei um fake no Instagram Pra o seu namorado não desconfiar Ele me bloqueou de todas as suas contas Mas da sua vida eu quero retirar Não quero atrapalhar a vida de vocês Pois essa vai ser a nossa última vez Eu, vem dormir com eu Vem ficar com eu Não é mentira, a promessa é verdadeira Hoje não é recaída, vai ser nossa saideira Eu, vem dormir com eu Vem ficar com eu Não é mentira, a promessa é verdadeira Hoje não é recaída, vai ser nossa saideira Alô minha galera da Fênix Produções e Aventos Tamo junto Tô precisando de você de novo A minha cama quer sentir seu corpo Criei um fake no Instagram Pra o seu namorado não desconfiar Ele me bloqueou de todas as suas contas Mas da sua vida eu quero retirar Não quero atrapalhar a vida de vocês Pois essa vai ser a nossa última vez Eu, vem dormir com eu Vem ficar com eu Não é mentira, a promessa é verdadeira Hoje não é recaída, vai ser nossa saideira Eu, vem ficar com eu Vem dormir com eu Não é mentira, a promessa é verdadeira Hoje não é recaída, vai ser nossa saideira Eu, vem dormir com eu Vem ficar com eu Não é mentira, a promessa é verdadeira Hoje não é recaída, vai ser nossa saideira Eu, vem dormir com eu Vem ficar com eu Não é mentira, a promessa é verdadeira Hoje não é recaída, vai ser nossa saideira Hernani, marca o show Atualizou de novo o DJ E isso é Hermano e meus teclados de Marco Show E é pra tocar os paredões Porque você foi me iludir Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei uma eslova pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar Marcos sete horas, já são mais de onze E pensa que eu não vi você passar Na moto amarela, tatuagem conheci de longe Letícia 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 Pra onde você vai com aquele motopaxista? Letícia Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia Letícia Letícia Pra onde você vai com aquele motopaxista? Letícia Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia Olha o terceiro dos meninos E isso é Hermano e meus teclados de Marco Show Vem pro Flux Por que você foi me iludir? Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei uma eslova pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar Marcos sete horas, já são mais de onze E pensa que eu não vi você passar Na moto amarela, tatuagem conheci de longe Letícia Letícia Pra onde você vai com aquele motopaxista? Letícia Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia Letícia Letícia Pra onde você vai com aquele motopaxista? Letícia Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Machuca, covarde Tem que respeitar essa empresa Fui amar quem não devia Agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando Sem ter com quem dormir Mando mensagens, amigo Não atende nem responde Será que é só de raiva? Ou está com outro homem? Eu tô mal, eu tô mal Será que ela vai voltar? Tô mal, tô mal Cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Tô bebendo todo dia Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Fui amar quem não devia Fui amar quem não devia Agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando Sentei com quem não devia Sentei com quem dormir Sentei com quem dormir Mando mensagens, amigo Não atende nem responde Será que é só de raiva? Ou está com outro homem? Tô mal, tô mal Será que ela vai voltar? Tô mal, tô mal Cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Eu tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga, tô bebendo todo dia Acabando com minha vida, o bicho que faz sofrer É amor de rapariga Tem que respeitar esse balançado Hernani dos Teclados e Barco Show É amor de rapariga, tô bebendo todo dia Já comprei a bebida, festa vai começar Ela na casa das primas Já chamei as meninas, já comprei a bebida Festa vai começar Ela na casa das primas Na casa das primas, é tipo American Prime E senta, senta, senta no colinho do papai E senta, senta, senta A outra tá pedindo mais E senta, senta, senta no colinho do papai E senta, senta, senta A outra tá pedindo mais E senta, senta, senta Vai, 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 vai E senta, senta, senta A outra tá pedindo mais E senta, senta, senta no colinho do papai E senta, 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 a outra tá pedindo mais Tem que respeitar esse balançado Hoje eu vou pro piseiro, hoje eu vou pro piseiro Se a mulher não deixar eu vou partir pro desmanteiro Hoje eu vou pro piseiro, hoje eu vou pro piseiro Se a mulher não deixar eu vou partir pro desmanteiro Já chamei as meninas, já comprei a bebida Festa vai começar ela na casa das primas Já chamei as meninas, já comprei a bebida Festa vai começar ela na casa das primas Na casa das primas é tipo American fly E senta, senta, senta no colinho do papai E senta, 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 a outra tá pedindo mais E seta, seta, seta no colinho do papai E seta, 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 a outra tá pedindo mais Eita, sucesso! Vamos relembrar a coisa boa, vem curtir com o Hernandes dos Teclaros e Marco Júlio Amanhece na luz da campina, anoitece no meu coração Tanta terra cabe nessa rima, só não cabe a minha solidão Maninha, meu amor, onde é que eu vou? Qual o caminho? Há de haver lugar pra iluminar o nosso carinho Eu quero todo o teu amor, que todo mundo saiba Quero muito fogo pra toda essa palha, quero um verso novo pra continuar A fera quer que o mundo morra, todo mundo corra Vem rasgando dólar, vem cuspindo bala Queimando as estrelas, respirando gás Aí a minha natureza não aguenta mais Assim a minha natureza não aguenta mais Fazer amor, fazer amor, fazer amor no paraíso Fazer a luz do teu sorriso é natural Correr atrás do teu amor, não sem juízo Viver contigo no jardim dos animais Por isso o coração dispara quando você chega Minha noite é cega, meu sonho é de brasa Eu erro de casa e volto sem chegar Perigo é tudo que separa, dor e o sorriso Porta do inferno, luz do paraíso Quando te procuro não me encontro mais Aí a minha natureza não aguenta mais Aí a minha natureza não aguenta mais Fazer amor, fazer amor no paraíso Fazer a luz do teu sorriso é natural Correr atrás do teu amor, não sem juízo Viver contigo no jardim dos animais Fazer amor, fazer amor no paraíso Fazer a luz do teu sorriso é natural Correr atrás do teu amor, não sem juízo Viver contigo no jardim dos animais Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato onde sou apaixonado Tava lá só de passagem Nasci e me criei numa casa de taipa Lá não tinha luz, lá não tinha luz, nem água encanada Mas eu era feliz, mesmo segurando no cabo da enxada E papai trabalhou e pagou os meus estudos Pra eu sair da roça e ganhar o mundo E eu voei tão alto feito um gavião Agora estou de volta aqui pro meu sertão Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato onde sou apaixonado Me criei numa casa de taipa Lá não tinha luz, nem água encanada Mas eu era feliz, mesmo segurando no cabo da enxada E papai trabalhou e pagou os meus estudos Pra eu sair da roça e ganhar o mundo E eu voei tão alto feito um gavião Agora estou de volta aqui pro meu sertão Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato onde sou apaixonado Tava lá só de passagem Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato onde sou apaixonado Tava lá só de passagem Esse solinho vai ficar na sua mente, hein? Vem pro piseiro dos meninos E hoje ninguém me segura Eu quero é ficar louco E se eu cair no chão Levanto pra beber de novo Equipe tá montada Todo mundo grandão Vou virar super herói Chama, chama na pressão Hoje ninguém me segura Eu quero é ficar louco E se eu cair no chão Levanto pra beber de novo Equipe tá montada Todo mundo grandão Vou virar super herói Chama, chama na pressão De dia ao dia do som Aê! E tô dando a pressão Pra galera que é rave Piseiro no paredão Aumenta o som Aê! E bota na pressão A galera que é rave Piseiro no paredão Que piseiro é esse, menino? Ou sem dedos, paredões E hoje ninguém me segura Eu quero é ficar louco E se eu cair no chão Levanto pra beber de novo Equipe tá montada Todo mundo grandão Vou virar super herói Chama, chama na pressão DJ aumenta o som Aê! E bota na pressão A galera que é rave Piseiro no paredão DJ aumenta o som DJ aumenta o som Aê! Vai! É na pressão A galera que é rave Piseiro no paredão Aumenta o som Aumenta o som Aê! E bota na pressão A galera que é rave Piseiro no paredão Vermelho dos teclados E marco o show Aqui a diferença Piseiro no paredão Pusica linda Vem que é sucesso Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor entenda o que eu tô passando Só tô pedindo um tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar De outra pessoa querer me usar Me dá um tempo pra pensar Eu tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor entenda o que eu tô passando Por favor entenda o que eu tô passando Só tô te pedindo um tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar De outra pessoa querer me usar Por exemplo Hernani Marcos Morena da cintura fina Tu quer ser minha namorada Se tu se agarrar com o véio Garanto não falta nada Olha o piseiro Então a multa no cavalo Que hoje vai ser pressão Embora lhe beber um véia Dentro do meu caminhão E mais ela ficou chapada Ela ficou chapada Em cima do paredão Desse jeito vai se acabar Ela ficou chapada Ela ficou chapada Em cima do paredão Desse jeito vai se acabar Mas ela ficou chapada Ela ficou chapada Em cima do paredão Desse jeito vai se acabar Ela ficou chapada Ela ficou chapada Em cima do paredão Desse jeito vai se acabar Se fizeram é esse menino E esse é pra tocar Os paredões do meu Brasil Vem pro Flux Morena da cintura fina Tu quer ser minha namorada Se tu se agarrar com o véio Garanto não falta nada Então a multa no cavalo Então a multa no cavalo Que hoje vai ser pressão Embora lhe beber um véia Dentro do meu caminhão Ao piseiro bom Mas ela ficou chapada Ela ficou chapada Em cima do paredão Desse jeito vai se acabar Ela ficou chapada Ela ficou chapada Em cima do paredão Desse jeito vai se acabar Mas ela ficou chapada Ai papai Em cima do paredão Desse jeito vai se acabar Ela ficou chapada Ela ficou chapada Em cima do paredão Desse jeito vai se acabar E o piseiro é esse menino, tem que respeitar o balançado dos meninos Vem no piseiro A gente tá brigado faz uma semana E o orgulho bateu na minha porta e eu deixei entrar Pois fique de boa aí que pra você eu não vou ligar Pois fique de boa aí que pra você eu não vou ligar E deixa rolar, deixa E o que tem que ser, será E se bater a recaída posso aceitar A gente fica juntinho aqui no sofá E deixa rolar, deixa E o que tem que ser, será E se bater a recaída posso aceitar A gente fica juntinho aqui no sofá Alô meu patrão do Duartes, tamo junto meu irmão Tô com o piseiro dos meninos A gente tá brigado faz uma semana E o orgulho bateu na minha porta e eu deixei entrar Pois fique de boa aí que pra você eu não vou ligar Pois fique de boa aí que pra você eu não vou ligar E deixa rolar, deixa E o que tem que ser, será E se bater a recaída posso aceitar E a gente fica juntinho aqui no sofá E deixa rolar, deixa E o que tem que ser, será E se bater a recaída posso aceitar A gente fica juntinho aqui no sofá Que piseira é esse menino? E essa é pra tocar nos baredões do meu Brasil Vem com Hernani dos Teclados e marca o show O fluxo dos fluxos Olha o sucesso Olha o sucesso Hernani dos Teclados e marca o show Vem no piseiro Não sei como acreditou nessas mentiras Mas sei que vai dar a volta por cima E tava tão na cara que aquelas flores Era só pra te enganar e te levar pra cama E te pergunte o cara que por uma noite Faz assim com o coração até falar que ama Mas escuta os meus conselhos Passa a borracha, paga esse erro Cancela esse amor Se ele não deu valor Preserva a sua paz Bebê, não chores mais Cancela esse amor Se ele não deu valor Preserva a sua paz Bebê, não chores mais Não sei como acreditou nessas mentiras Mas sei que vai dar a volta por cima E tava tão na cara que aquelas flores Era só pra te enganar e te levar pra cama E te pergunte o cara que por uma noite Faz assim com o coração até falar que ama Mas escuta os meus conselhos Passa a borracha, paga esse erro Cancela esse amor Se ele não deu valor Preserva a sua paz Bebê, não chores mais Cancela esse amor Se ele não deu valor Preserva a sua paz Bebê, não chores mais Bebê, não chores mais Eita sucesso Vem curtir com o Hernani dos Teclados E marca o show Amor proibido, eu sei É bem mais forte do que eu Amor escondido, eu sei Ela é mais nova do que eu Perigo, perigo Não vou te encontrar No quarto 10 vai na frente Me esperar Não precisa fantasias Estou contando as horas pra te encontrar Eu vou chupar, chupar Até sair o meu beijar Até você pedir pra parar, parar Saudade tava demais Eu vou chupar, chupar Até sair o meu beijar Até você pedir pra parar, parar Saudade tava demais Suave é sendo e o calor te mata Amor proibido, eu sei É bem mais forte do que eu Amor escondido, eu sei Ela é mais nova do que eu Perigo, perigo Eu vou te encontrar No quarto 10 vai na frente Me esperar Não precisa fantasias Estou contando as horas pra te encontrar Eu vou chupar, chupar Até sair o meu beijar Até você pedir pra parar, parar Saudade tava demais Eu vou chupar, chupar Até sair o meu beijar Até você pedir pra parar, parar Saudade tava demais Suave é sendo e o calor te mata Vem curtir mais uma com Hermano e Marco Show Ao vivo Já faz 10 dias que eu não paro de chorar Já faz 10 dias que eu tô na porta de um bar Já faz 10 dias que eu não sei o que é dormir Já faz 10 dias sem você aqui Aguenta, peito vem! Essa é pra machucar Não tô brigando Nem me importando Tá de um bar Já faz 10 dias que eu não sei o que é dormir Já faz 10 dias sem você aqui Você quer que você não sei o que não sei o que é Uber A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aqui tem sentimento! A CIDADE NO BRASIL 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 Se por aquela porta você for sair Me faz um favor Desistir de mim Desistir de mim Pra tocar seu coração Vem com Hermane dos Ceglados E Marco Jô! Você terminou E superou E eu Me virei pra te esquecer Agora que passou Você vem implorando O meu amor O meu amor Eu fui fraco Te aceitei Me tornei escravo Desse amor Eu te juro Eu te juro É a última vez Que a gente voltou Se por aquela porta você for sair Me faz um favor Desistir de mim Desistir de mim Se por aquela porta você for sair Se por aquela porta você for sair Me faz um favor Desistir de mim Desistir de mim Desistir de mim E essa é sucesso Pra apaixonar os corações Hermane dos Ceglados E Marco Jô! Porque essa guitarra Chani! O que eu sinto com você é amor Me desculpa por favor Se eu te magoei Nunca mais vou te deixar tão sozinha Te acho tão linda Por você me apaixonei Eu queria te dar As estrelas do céu e o mar Poder te roubar Pra ninguém te encontrar Fazer uma canção de amor Cantar pra você Eu te amo e jamais eu vou te esquecer Eu te amo e jamais eu vou te esquecer Eu te amo e jamais eu vou te esquecer Eu te amo e jamais eu vou te esquecer Eu te amo e jamais eu vou te esquecer Eu te amo e jamais eu vou te esquecer Eu te amo e jamais eu vou te esquecer Eu vou te esquecer Eu te amo e jamais eu vou te esquecer Se é pra chorar eu choro Mas choro sozinho embaixo do chuveiro Ninguém viu e nem vai ver meu desespero E saiba que esse gosto eu nunca vou te dar Se é pra chorar eu choro Vem se apaixonar, amigo! Eu tô perdido no olhar cega Essa paixão eu já perdi as rédeas E vai doer, eu sei quem vai, vai machucar Vai doer mesmo se eu aceitar Eu procurei o outro, só tinha pedras Alguém que parecia que não era Paguei pra ver e pedi tudo um pouco mais E foi pra guerra um coração em paz Brinquei com fogo, chamei o perigo Numa cilada que eu quis entrar Se é pra chorar eu choro Mas choro sozinho embaixo do chuveiro Ninguém viu e nem vai ver meu desespero E saiba que esse gosto eu nunca vou te dar Se é pra chorar eu choro Quem me vê na rua diz que eu sou de aço Ninguém sonha a metade do que faço É questão de tempo eu sei que vai passar Se é pra chorar eu choro Essa é pra machucar os corações apaixonados Finame dos teclados e marco show Loco leão, só tinha pedras Alguém que parecia que não era Paguei pra ver e pedi tudo um pouco mais E foi pra guerra um coração em paz Brinquei com fogo, chamei o perigo Numa cilada que eu quis entrar Se é pra chorar eu choro Mas choro sozinho embaixo do chuveiro Ninguém viu e nem vai ver meu desespero E saiba que esse gosto eu nunca vou te dar Se é pra chorar eu choro Quem me vê na rua diz que eu sou de aço Ninguém sonha a metade do que faço É questão de tempo eu sei que vai passar Se é pra chorar eu choro